Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? E aí, galera do Viva do Deliberado, eu sou o Mussum Alive e está começando mais um álcool! E eu tô aqui na presença do meu brother, Carlinhos Troll. Como é que você tá, meu irmão? Porque esse é um mundo que eu não conheço muito, né? Você que me trouxe no meu caminho, acho. Eu vi um vídeo aí que você já tá tomando shots aí, cara. Mas é pelo pelo Brasil, dizem assim. Vai com os famosos da internet, que dá pro meu canal também. Ah, velho, eu tô indo com os cigarros. Ah, então, o que dá sucesso é bebida, cara. Vai, vai então. Então, vambora, né? Meu brother, Carlinhos Troll, do canal Realidade Americana. O canal foda pra caralho. Se você, você provavelmente deve conhecer, mas se não conhece ainda, já vai clicando aqui, já vai lá no canal do cara. Vai lá no canal do cara, se inscreve e volta aqui pra continuar assistindo esse maravilhoso vídeo no qual hoje clica. Quem veio do Realidade Americana, porque eu vou te divulgar esse vídeo, se inscreve no canal. O cara é um dos caras mais gente boa da internet. Eu conheci ele por meios do pôquer e, tipo, eu acompanhava ele lá no Twitter, porque, tipo, é o rei do Twitter. Há muitos e muitos anos atrás. Eu dou minhas cabeçadas lá no Twitter, né, cara? Eu dou, sei lá. Eu acho que eu olho pra apoiar também o canal. Obrigado, caras. Sejam bem-vindos aí, vocês que já chegaram. E sente-se, porque vocês vão assistir um drink maravilhoso que... Que não vai dar certo. É isso que eu tenho que fazer. Não vai dar certo. Pois é. Eu tentei aqui algumas vezes, quebrei a cabeça e saiu mais ou menos. E aí eu falei, vamos. Né? O pior que pode acontecer aqui é ele ficar feio. Mas ele não vai deixar de ficar gostoso. Então, é... Roda a vinheta aí e vambora. Meu brother, Carlinhos Troll. Primeiro, por que troll? Você é o trollzão da internet? Nada, cara. Foi tudo erros do acaso. Eu tinha um site de humor chamado Trolei. Aí eu criei um perfil no Twitter lá em 2011, e eu tentei botar Carlinhos Trolei. Não cabia. Aí ficou Carlinhos Troll. Puta, velho. Mano, hoje a gente vai fazer o American Flag. É o meu pronúncio, meu English. Tá bom, tá bom. Tá ligado? Ele consiste em um shot com três camadas. Uma vermelha, uma branca e uma azul. Certo? Em teoria, sim, né? O shot em camadas, ele leva muito em relação à densidade da bebida. Se é uma bebida muito cremosa, ela vai sempre pro fundo do copo. Se é uma bebida um pouco menos viscosa ou menos cremosa, ela tem tendência de ficar mais pra cima. E também, quanto mais alcoólica, ela tende a ficar no topo. Menos alcoólica, mais pra baixo. Pra teoria, você olhar pra você, eu não sei o que é mais denso, o que é mais alcoólico. Então, pra esse shot, a gente vai usar um Curaçal Red, que é nada mais, nada menos do que um licor de laranja, como o Curaçal Blue, só que vermelho. Vamos usar também um Coquetel Pina Colada. Pinha Colada. Esse aqui é um Coquetel Pronto, que é pra dar esse tom de branco. E também vamos usar o Curaçal Blue, que também é um licor de laranja. Ou seja, esse drink vai ficar com muita presença de laranja, cíclico e tal, bem gostosinho. É, porque quem não bebe vila forte, então tá bom assim mesmo. É, mas cuidado, porque o shot, ele é muito mais forte do que um drink no copão. É, porque o copão, ele tem gelo, ele tem ainda um suco, algum refrigerante. Aqui é só bebida alcoólica, parceiro. Ok. Tá? E também, pra corrigir o nosso drink, vamos usar uma vodka, que é pra dar, pra gente conseguir, em teoria, acertar a fazer esse drink. Um shot, eu vou sair o bêbado. Já que você tocou nesse assunto, no Bebida Liberada, nós temos duas regras. A primeira regra é que o convidado, ele sempre faz o drink. Certo? E a segunda regra é que nós temos que ter certeza dos ingredientes que nós usamos nos drinks. Ou seja, a gente precisa saber se essa vodka é vodka, se esse coração é coração, se essa pinha colada é pinha colada e se o coração red é coração red. Como eu não conheço nada, quem tem a certeza, eu tô provando cada um. Não, não, lógico que não. Eu tenho certeza, porque eu já conheço. Você vai conhecer hoje. Eu vou fazer um mistão aqui, vai ficar tudo misturado e a gente bebe só pra saber. Aí eu digo que você é tudo de verdade. É. Fizemos aqui um shot... Isso aqui serve pra você ver como você pode deixar uma bebida bonita. Pode ver esse bagulho que tá bem feio, né? E são os mesmos ingredientes que a gente vai fazer o drink e que esperamos que fique bonito. Sabe que eu gravei com o Cauê Moro lapado, é tipo deixar um balde do lado, né? Cadê o balde? É um shotinho só, pode dar uma dália pra evidenciar um balde. Pode dar essa aqui inteira? É, de uma vez. Mas tem que ser mesmo? Sim. Você vai voltar de jejum, tá? E esse é só pra testar. Bringa. Depois eu sei que tomou o outro. Vamos lá. Saúde. Cabamash. Gostoso, docinho. Ah, é bem doce. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma camada vermelha no nosso copo de shot. Eu, como eu sou um brother, eu vou fazer junto com você. Por favor. Por favor mesmo. A faixa vermelha, a gente vai dividir aqui o copo no Alim Imaginar em três e vamos preencher com as bebidas. Primeiro, o nosso Curaçal Red. Por que você cria azul aí embaixo? Eu te complico? Aí você me complica pra caralho, por que eu tô me matando pra deixar o azul em cima? Agora, a gente vai usar, a gente vai fazer a faixinha branca. Eu tô usando a pina colada, porque é a única bebida branca que a gente tem aqui. Se você tiver uma outra bebida em casa, branca também, pode usar. Leite. Não, acho que leite não. Alcoólico, né, porra? Então você vai fazer o que com o suco de morango, leite... Um batidinho. Leite condensado. E o suco de tutti-frutti. Leite condensado. De repente, pode dar uma... Leite condensado é uma boa, pode ser. Pode ser, só que eu acho que no leite condensado vai ter que botar muito álcool pra ele não ir pro fundo, porque o leite condensado é muito cremoso. Mas então, você pode usar a bebida branca que você tiver na sua casa. Se ela não for muito cremosa, é melhor, porque você consegue deixar ela em cima da faixa vermelha e vai ficar tudo show de bola. Como essa pina colada é muito cremosa, a gente vai dar uma corrigida nela com a vodka. A gente vai tirar um pouco da cremosidade colocando vodka, que além de ser alcoólica, é uma bebida mais líquida. Então a gente vai colocar 25ml de pina colada e 20ml de vodka. E quem não tem isso em casa? Ele vai precisar de um copo desse. Quando ele for comprar um copo desse, ele compra dois. Porque essa medida aqui é a mesma dessa maior, 50ml. Então aí ele consegue medir. Eu tô perguntando realmente pra saber, porque tipo, eu não tenho isso em casa, se eu quiser fazer esses aqui, eu tenho em casa. Então eu posso dar uma engembrada com um copo de vodka. Então a gente vai usar 25ml, você. 25ml de pina colada. Só que 25ml é menor. É menor, isso. E 20ml de vodka. Ah, como é que eu vou acertar 20ml? Então a gente vai visualmente. Passa um pouquinho menos aí. Aê, garoto. Olha o clínico, hein? Aê, mano. E agora mexer bem pra misturar as duas bebidas. Agora vai chegar aqui, essa é a primeira, é o primeiro mestre. Eu acho que tu podia fazer primeiro pra mostrar pra não errar. Esse é o primeiro boss da tela. Nós vamos usar aqui a nossa colher. Se você tiver em casa uma colher bailarina com um disco, ela é melhor. Mas você pode usar uma colher bailarina ou uma colher normal, se tiver em sua casa. Olha aí, mano. Tá saindo da jaula o monstro. Só que eu acho que eu tenho que fazer mais aqui, viu? Ficou muito branco. Esse é o meu, eu fiz o errado. Mas tá bom. Eu confio no Carlinhos que ele vai fazer o bagulho certo. Vai na fé. Ah, eu perdi. Põe o bagulhinho lá e demagarinho. Pode abaixar mais a colher. Porque a ideia é que ela é que reduza o impacto com o líquido de baixo. Aê. Vai lá. Olha aí, hein? Olha só. Que orgulho, caramba. Porra, eu... Eu já parei. Olha aí. Você já tá mais bonito que o meu. O teu já tá até pra lá. Eu nem tô. É, eu tô... Deixa eu virar aqui. Tá esquisito mesmo. Vamos continuar. Eu acho que não pode demorar muito tempo, que vai descer aos poucos. Vamos começar. Vamos continuar a fazer esse drink rapidinho agora. 25ml de Curaçal Blue e 15ml de Vodka, em outro copo. Acho que eu montei muito. O programa resolveu. O pessoal do canal do Vida Liberdade pode me contratar, porque a gente sabe fazer. Não. Olha aqui. Mas não, calma aí. Não, isso aqui é do vídeo. É hacker. Cheio. Vai ficar bonito. Curaçal Blue. Aconteceu. Ficou feio pra porra. O lado da câmera tá bonitinho. O lado de trás tá meio. É. Não queiram ver como tá aqui atrás. Porque agora o meu brother aqui, Carlinhos Troll, ele vai mostrar como se faz esse drink. Corretamente. Corretamente. Corretamente, por favor. Eu chamo as pessoas e só me foda. Tá vendo? É isso que dá. Não precisa pra cor não ganha de uma... Cusão. Cusão. Olha só. Ficou muito fofo. Digno de um cara que mora lá. Você acabou de botar no meu cu em rede internacional. Não é nem rede nacional. Aqui, eu vou botar mais aí no seu carro. Olha. Botou aqui uma bola branca. Meu drink ficou feio, gente. Nossa, ficou bonitinho, hein? Ficou bonito pra caralho, mano. Ah, vou embora desse canal. Ciúme aí, essa porra. Os drinks ficaram prontos. Eu tomei uma sacolada aqui no meu brother Carlinhos. Mas dá uma olhada aí e veja como eles ficaram. Eu acho que se o pessoal for esperto. Vou fazer aquele memezinho do Expectativa e Realidade. Agora, a gente tem que beber desse drink. Tá? Eu tô um monte de distância aqui. Não posso te dirigir. Já que o seu drink ficou tão bonitão lá e tal, vamos encerrar e vamos tomar essa maravilha. Que del... Não pode fazer cara feia quando bebe shot? Não, não pode. Que delícia! Dança da comemoração! Essa é a dança da comemoração. Meu brother, agora me diga. De 0 a 10, o quão alcoólico você sentiu esse drink? A sensação de álcool? Eu vou te dizer de verdade. Eu bebo só cerveja e caipirinho. Caipirinho é o meu mais forte de álcool. Sério. Tipo, eu não tomo essas coisas fortes. E tipo, deixa eu suave, tranquilinho, bem docinho. Verdade. Lógico que eu tô sentindo que tem álcool. Você sente que é pesado, né? Mas dá pra beber tranquilo. Dá, né? Dá, né? Dá uma nota ali, uma nota 7 ali. Não, eu daria até uns 9, 10, cara. Uns 9, 10? É bem suavezinha, não queima, bem docinha. É que assim, na verdade, o 0 é um suco puro e o 10 é uma cachaça pura. Mudamos minha nota. Vamos dar nota. Eu daria umas 3, 2, 3, assim, tranquilo de ficar bebendo. Eu poderia ficar bebendo a noite toda, tranquilo. Isso aí. Até cair. Você ia tomar uns 3, eu acho. A noite toda pra você ia durar 3, eu acho. Sabe mais não, hein? Não, brincadeira. Brincadeira. Meu brother, muito obrigado pela participação, cara. Você é um cara gente boa pra caralho. Eu sou muito feliz de ter te conhecido jogando pôquer. Você é muito legal e muito gente boa. É isso aí, cara. Eu sou mega afetado esse cara aqui desde as épocas antigas de Twitter, de ficar acompanhando, vendo as piadas de goção que ele fazia. Desde quando ele começou lá atrás. Legal, pô. Eu fico feliz também. E eu espero que gravemos mais drinks aqui. Toda vez que você voltar, você vai fazer um drink. E no próximo eu vou te quebrar aqui. Você está desafiado para o próximo vídeo. Pode tentar. Tá bom? Visite aí Realidade Americana, se inscreva no canal, siga lá o Carlinhos Troll, onde tem Twitter, Instagram. Tudo o Carlinhos Troll. O Gato, o Gato e o Gato, os redes sociais, o Carlinhos Troll. Isso aí, tá tudo aí na descrição. O canal dele também tá aí na descrição. Clique, se inscreva. E também você lançou um livro agora. Eu não sei contar a minha história, porque o Realidade Americana eu conto a minha história desde 2011. Certo. Lá embaixo, construção, imposto que é de supermercado. E hoje o empresário bem sucedido, teve um canal legal, então virou um livro. Olha aí. E eu espero que essa quebrada aqui no meu drink está me estendendo no próximo livro. Vai estar. A vez que eu ganhei, eu não sou. Muito obrigado, meu brother. Valeu. Tamo junto. Você, visite o Bebida Liberada, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. E não se esqueça, toda segunda-feira temos o Alculinária e a sexta-feira temos o Alcúm Cacinhos.